Aqui é o Akatsuki das quebradas, tá ligado tio aí, ó Maninho da Akatsuki, tá ligado? E aí galera, aqui quem fala é BruteBronXZ, esse aqui é o meu canal E hoje eu vou comentar do episódio 87 de Buruto Que eu comecei lá a assistir, foi um episódio que teve luta Que eles lutaram com um pivete que tem um cabelo que nem a da Jessie do Pokémon, tá ligado? Aquele pivete com cabelo vermelho assim Parece muito a Jessie do Pokémon, vai, puta que pariu Mas enfim, bora falar da luta deles e de outras paradas aí que teve no episódio Bem, pra começo de conversa, eu gostei daquela luta É, mais ou menos, velho, mais ou menos Começou, começou aquele negócio, porra, Buruto tá com as lutas, que puta que pariu Eu tô querendo aquelas lutas, tá ligado? Mas não tá tendo aquelas lutas, tá ligado? Se é que você me entende Não tá, velho E a luta foi com os caras indo assim, com as paradinhas assim, fazendo pim, pim e pronto Aí depois o pivete começou a usar aqueles estilos pó, tá ligado? O estilo de desintegração do Onoki, tá ligado? Aquele jutsu que ele joga, que é quadrado, que desintegra a porra toda Aquele jutsu, velho, se pegar, mata, tá ligado? Porque ele desintegra Só que o maluco, o maluco é cego, tá ligado? Que ele soltou, não sei quantas vezes, aquele jutsu Teve uma hora que ele parou assim, ficou soltando bocado daquele jutsu, tá ligado? Não acertou um, velho Não acertou um, que mira de filha da puta é essa, velho? O cara tava com o olho no cu, velho Porra é essa, velho? É cego? É milp? Porque o cara não acerta um, velho O cara solta porra? Eu entendo, Boruto, protagonista, coisa e tal A Sarada, Sharingan, coisa e tal Aí eu até entendo, não acertar Mas a Cho Cho, por exemplo, a Cho Cho desse tamanho O cara não acerta a porra de um tiro Aí é foda, né? Aí é o poder do protagonismo Porque ele não pode matar o personagem em um filler, tá ligado? Não pode machucar o personagem em um filler Então, o protagonismo reina Isso que é foda em Boruto Porque eu não espero que ninguém morra Eu gostava em Naruto Porque a gente conhecia os personagens E quando eles entravam pro pau A gente, às vezes, pensava que ele ia morrer, tá ligado? E ia falar Eita, porra, não sei quem vai morrer Eu não sinto isso, velho Não dá a impressão que alguém vai morrer A luta era pra ser perigosa Mas eu sei que ninguém vai morrer O cara soltando lá Poder que desintegra, tá ligado? Um bocado daquele jutsu, velho E os caras só desviando Desviando Aí no finalzinho No finalzinho que eu fiquei Caralho, vai acontecer uma coisa foda Porque quando o Boruto caiu num buraco lá Que o Pivete veio parecendo com a Jinkidama Do bagulho que desintegra, tá ligado? Eu falei Pronto Agora o Boruto se fodeu Eu juro pra você que eu pensei Que ele ia ativar o karma E ia sugar o jutsu Eu juro pra você que eu pensei Que isso ia acontecer Que ele ia soltar Quando o cara soltasse a parada Ele ia soltar o poder do karma Ia sugar o jutsu E ia acabar o episódio assim, tá ligado? Mas não O que aconteceu foi o poder do protagonismo Da energia do cara acabar E o cara cair O cara acabou com a energia Caiu E só Eu pensei que aconteceu algo foda Mas não Eu acho que o único Que tá sendo foda É o Shikadai Muda o nome logo de Boruto Pra Shikadai, tá ligado? Tipo a vez do logo do anime ser Boruto Bota Shikadai Porque, ó Se você parar pra pensar Shikadai foi o que mais fez coisa Ó Ele foi capturado Aí ele conseguiu escapar Ele conseguiu se infiltrar na base dos malucos Pegar o telefone E ligar pra Konoha E avisar pra todo mundo da merda Que tá acontecendo no País da Pedra Shikadai foi o mais foda e o mais útil Porque Sarada Boruto Tchou Tchou E Nodin Não fez porra nenhuma, véi Não fez porra nenhuma de importante Shikadai foi o mais foda Mas enfim Teve essa lutinha aí Só pra dar uma enganada Mas tá aí, né? Cada dia que passa Eu falo que porra, Boruto Fica bom, Boruto Mas aí parece que não tá ficando bom Tá rolando as paradinhas Mas não tá bom Porra Começa logo a ser um magal Não vejo a hora dessa porra Desse arco acabar, tá ligado? Mas enfim Foi um episódio legalzinho Melhor do que os outros Que não teve nada Nesse pelo menos teve uma luta Mas enfim É isso aí, né? Bem, galera Eu sou o Bulletschibano Nexzei O Akatsuki das Quebrada Valeu por assistir É nóis E tchau, pivete Se ligou?